Ele tá tocando também com a sorte dele, mano. Você viu o amor na hora dele falar disso? É, ele gosta muito. É uma coisa que ele gosta muito, gosta muito disso. Ele é uma coisa muito bonita. É boa, é boa. Transformou a vida dele, cara. A música é o único veículo que traz alegria e traz tristeza também. Quando a pessoa tá triste, ele vai tocar uma música triste. Exatamente. Quando ele tá alegre, ele vai esbanjar a alegria através do canto da música. E quando nós tínhamos a banda aqui, nós íamos a tocar na cursissão. É inclusive a tristeza da cursissão, né? Nós tocávamos todas as músicas da igreja. Nós tocávamos todas elas. E nós tínhamos uma cursissão, né? E os músicos que tocavam com o senhor ainda tá vivo? Aqueles músicos que tocavam com o senhor na mesma banda, tá vivo ainda? Se tivesse outros. Não, eles tão vivos? Exato. Não, os amigos que tocavam junto, eles tão vivos ainda? Alguns. Alguns. Ah, e o dedinho dele torto? É muito engraçado. É engraçado. Ele aponta assim. É diferencial, né? Vovô, faz assim, dá uma... Vovô, aqui, vô. O que aconteceu com o negócio aí, vô? É engraçado. É engraçado. É engraçado. Obrigado.